Pega o livrinho pra você contar, filho. Lê pra mamãe esse livrinho. Lê pra mamãe, filho. Toma isso daqui. Lê se te contar pra mamãe. A vaquinha Juju. Como é que a vaquinha Juju faz? Muito. E o número? O livro dos números. Dê-lhe? Conta. Que número é esse? O que é esse agora, Bradward? Um. Dois. Três. Qual é o número? E o faz? Seis. 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 Nove. Eito. Nove. Nove. Oito. Oito. Nove. E depois do nove. Dez. Dez. Dois. Então conta com a mamãe. Um. Repete com a mamãe. Um. A meia. A meia? É a meia do neném. Dois. Que número é esse? Dois. 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 Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Sete. Miau, miau. Four. Four. É. E o sete? Sete. Oito. Oito. Nove. Dez. 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 Seis, sete...